eu sou muito horário período da manhã para mim acordar a dureza eu também sou ruim de manhã viu cara nossa senhora eu fico até duas horas na internet né porque é a noite que eu faço o que eu estou fazendo a noite que a internet está mais rápida mesmo que seja banda larga aparentemente é aquela noite que a gente consegue ter um tempo muito melhor é isso é agora que a galera tá usando também né mas a intenção é veneno se para mim deu certo por que não para o outro com certeza a gente achou seu telefone pela internet mas assim braçal vai ser um pouco difícil eu vou cuidar da saúde eu trabalho para que você vencora desse kit. Vem, vem, tudo certinho, né? Então, aliás, dá a estrutura, né? Dá a estrutura do puxador. Ó, agora, agora isso aqui fala o seguinte. Vou precisar da sua ajuda. Pode deixar a câmera aí em cima mesmo. Tem que pegar nessa peça que é assim no meio, isso. Peguei ela e vai inclinando, não deixa encostar no chão, não. Traz ela pra cá. Peraí, peraí, vou apoiar aí. Deixa eu apoiar, deixa eu levar mais um meio aí pra apoiar. As duas pinas de madeira. Segura aí, tá bom? Só apoiar, só. Sem presa, não. Não tem? Qualquer vez pininho vai ter muito cheia. Bem, tem aí. Da, logo, a mão. Pai, lá se eu não pôr. Pai, a escuridão. Pai, a escuridão, a escuridão. Pai a escuridão. Pai a escuridão. Pai, a escuridão. Pai, a escuridão. Pai, aqui. Pai a escuridão. Agora é só pregar ele e colocar as portas e fazer o desculado, colocar as portas e fazer o desculado. Vou colocar as portas e fazer o desculado. Então você acredita, tá vendo? Ainda bem que ficou na parte final. Também eu tô acompanhando o manual, né? Como geralmente eu faço, como geralmente eu monto. Olha, já meio molendo, mas não tem problema, tá? Depois eu vou ensinar você a isolar o pé dele. Agora vamos ao principal. Pegar ele. Essa aqui é a parte que mais demora, se quiser desligar. Mas pode filmar, pode filmar. Tá com a leite de trás. Agora eu tenho que pegar o manual, porque ele tem uma sequência que eu vou pregar. Colocando qualquer jeito. Dois tamanhos. Às vezes esse aqui e esse aqui é um centímetro diferente do outro. Aí muda a numeração. De 26, por exemplo, 26 e 27. São iguais, aparentemente são iguais. Mas às vezes é um centímetro só que... Dá a diferença depois, né? Aí você colocou errado, ferrou. Tem que olhar sobre isso aqui. Então, tudo isso? Aleluia de Deus. Então, uma vez captuais nós direi. Obrigado.